Música A editora da Unicamp, o gabinete do reitor, a pró-reitoria de graduação e a comissão permanente para os vestibulares da Unicamp, Conveste, lançaram duas edições do livro com as melhores redações, dos vestibulares 2012 e 2013. O evento reuniu amigos e familiares de 50 autores que tiveram as redações escolhidas, dentre os milhares de textos produzidos pelos vestibulandos naquelas edições da prova. As redações foram selecionadas por uma comissão de professores da Conveste. Os estudantes fazem a redação, se preparam para a redação e tem que, de uma maneira ou outra, ser agraciado com aquilo que a gente reputa de fundamental, ou seja, a distinção de uma redação. E hoje é o dia específico para que os estudantes recebam esta homenagem. Para o diretor da editora da Unicamp, professor Eduardo Guimarães, Os livros com as melhores redações do vestibular são uma forma de valorizar a linguagem na sociedade brasileira. As relações sociais são basicamente constituídas através da linguagem. Sem a linguagem isso não se faz, é inviável se fazer. E na medida que você publica uma obra, cujo objetivo é mostrar que a redação, a linguagem, tem um lugar no vestibular, e mais do que isso, que o bom domínio da linguagem é premiado, você de alguma forma está indicando na direção de que é preciso dar atenção a isso e valorizar esse aspecto da qualidade e da formação das pessoas. É claro que o vestibular não é o melhor momento para se inscrever, mas é como é nele que você vai aferir alguma coisa, mesmo ali você tem condições de fazer. E de mostrar que as pessoas que estão melhor preparadas, conseguem resolver melhor as dificuldades daquele momento. O mais interessante é mostrar nessa direção que a questão da linguagem é fundamental. Primeiramente é o reconhecimento, reconhecimento pela qualidade dos alunos que participam da nossa seleção. Mas também queremos servir de exemplo, que o livro sirva de exemplo para as gerações que ainda vão prestar o nosso vestibular. para eles perceberem que é algo absolutamente natural a expressão através de um texto das suas ideias e poderem com isso serem estimulados a praticar. Se para a universidade o evento é uma oportunidade de sinalizar à sociedade a importância da linguagem no vestibular Unicamp, por meio da prova de redação, para os autores homenageados, é um importante reconhecimento. Essa é a objetividade, que é o que eles pedem no vestibular, aquela linguagem clara, concisa, eu acho que talvez tenha sido isso. Eu acho que eu já tinha muita prática em fazer ele, porque eu fui escolhido com o resumo, que é uma coisa que a gente faz bastante na escola, na faculdade, então eu acho que eu já tinha uma prática boa para esse tema. Os livros Redações 2012 e Redações 2013 podem ser adquiridos pela página eletrônica da editora da Unicamp, editora.unicamp.br Música Música Música